Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos. Aqui é o Chef Dwight do Deltrani. Fala aqui da Escola Império do Cacau. É um prazer enorme estar com vocês aí, né? Nessa live, já em clima de Natal, né? Que bola maravilhosa de chocolate aí. Era que eu vou ensinar esse cupcake recheado com creme de maracujá, mousse de maracujá e fica com cara de Natal, né? Lembrando, pessoal, que essa aqui é uma live da Stauden Decor. Para quem não conhece a Stauden ainda, entra no site www.staudendecor.com.br Entre e conheça toda a linha. E ainda agora você vai achar também nessa loja maravilhosa, né? Essa live está sendo transmitida no Instagram da loja Barra Doce. Para quem não conhece a loja Barra Doce, Barra Doce vale a pena conhecer. Tem de tudo que você vai achar. É o nosso shopping, tá? Vamos dizer assim, produtos da confeitaria, panificação, tem chocolates, Tem os produtos da Stauden Decor, que você vai pedir, você vai encomendar, você vai lá buscar, tem a linha toda praticamente. Olha, Jânia? Toda a linha da Stauden já tem na Barra Doce. Beleza, pessoal? E é o seguinte, ó. Mostra de novo. Dá um passeio de novo. Olha que lindo, pessoal. Não tem como não vender um produto desse. É um cupcake aí, recheado com mousse de maracujá, creme de maracujá. Mas olha o acabamento disso, pessoal. Olha que coisa mais linda. E olha essas barrinhas aqui, Jânia. Mostra aqui para a galera. Olha isso aqui, gente. Dá uma coisa mais linda. Show de bola, tá? Faço. Olha que coisa... Deixa eu puxar aqui. Se não puxar aqui, não vai abrir, né, Jânia? Olha só que coisa linda. Tudo aí feito com os produtos... Olha que bonito que fica essa barrinha de chocolate. Para você fazer crocante, né? Com castanhas, né? E olha só, já sai com o desenho aí, né? Dos transfers aí da Stauden Decor, ok? Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca trabalhou com os produtos da Stauden, comenta aí. Jânia, como é que está, pessoal? Muita gente entrando, dando boa tarde, Edu. Bastante gente. Maravilha. Eu quero saber o que você faz no seu dia a dia. Se você é confeiteiro, padeira, padeira, trabalha nessa área, faz para vender, faz para o hobby. Deixa seu comentário para nós aí. Que hoje eu vou preparar. Olha, eu vou fazer uma massa. É um cupcake de iogurte com maracujá. Negócio louco. Tá? Sua massa. Está doida essa massa aí. Literalmente para você fazer e vender. Agora você para e pensa. Esse cupcake aí, decorando a sua árvore de Natal, né? Que lindo que fica. Então, não perca tempo. Já vai lá na loja. Já compra os seus produtos da Stauden aí. Para você já pegar e comer, né, pessoal? Porque é muito bata fazer esse cupcake que eu vou mostrar para vocês aí agora. Ok? Então, Junaína, tudo bem com você? Tudo ótimo. Vai passando os recados para nós aí, da galera toda aí. Ok? E aí, se já tem gente que já fez live, que já conhece a gente aí também, dá um... Manda coraçãozinho, né? Qualquer negócio. É, o pessoal sobe o coraçãozinho, compartilha a live para que mais pessoas possam assistir. E segue a gente também, né? Exatamente. Chefe Eduardo Beltrani, chefe Janaína Barzanelli. Barzanelli, tá bom? Vamos passar a receita para eles, a massa? Vamos lá, Edu. Vamos lá, Edu, pessoal. Vamos copiar aí a massa para vocês aí, que é uma massa bem legal. Uma massa que vale a pena você fazer. Ela dá para você fazer desde cupcake, a massa de bolo, né? Torta, se você quiser trabalhar com ela também aí, tá? 125 gramas de ovos de galinha. 175 gramas de óleo. 275 gramas de açúcar refinado. 150 gramas de iogurte natural. 50 gramas de suco de maracujá. 150 gramas de farinha de trigo. Opa, errei aqui, gente. 175. É, fala, lembra eu, hein? Eu estou viajando, eu estou lendo na parte de baixo aqui, misturei tudo aqui. 175 gramas de farinha de trigo. 8 gramas de fermento em pó. Vou repetir a receita. 8 gramas de fermento em pó. 175 gramas de farinha de trigo. 50 gramas de suco de maracujá. 150 gramas de suco de maracujá. 150 gramas de iogurte natural. 275 gramas de açúcar refinado. 175 gramas de óleo. E 125 gramas de ovos de galinha feliz. Certinho? Certinho. Essa é a receita da massa do nosso cupcake, tá? Então eu vou preparar já de cara pra vocês aí. Essa massa bem legal, bem gostosa aí. Você vai fazer com facilidade. Deixa eu só pegar o pão duro aqui. Galera, chegando aí, Janaina? Como é que é? Bastante gente chegando. Certo. Tem pão duro aí na gaveta? Tem, sim. Ó, então eu vou colocar na batedeira aqui, ó. O açúcar refinado. Ó. Os ovos de galinha. Arruma outro time pra jogar na nossa linha. Fraquinha aqui,ada, né? Já deu essa, né? Pode mudar. Mudar de disco. Muito repertório, Edu. Ruim. Ruizinha essa. Vou colocar aqui também, aqui agora, gente, ó. O óleo. E o nosso iogurte naturela. Se tiver perguntas. Pode deixar. Eis o momento. Daqui a pouco a gente passa a receitinha novamente, tá, pessoal? Só repete o que tem no bolo, Edu, por favor. Porque aqui, o açúcar, os ovos e galinha, arruma outro time pra jogar na nossa linha, iogurte natural e o óleo. Ok. Certinho? Uhum. E vou bater esse carinha aqui. Mistura bem os ingredientes aí. Quero saber a galera que tá chegando. Viona, tá falando, né? Já conhece essa loja maravilhosa, Barra Doce. Se fosse salgado, seria Barra Salgada. Mas comer doce, é Barra Doce. Ruim essa. Horrível. Minhas piadinhas tá ruim, né? Claro. Você precisa tomar uma vitamina, sei lá. Mudar. Mudar. Estudar umas piadas. Olha aqui, ó. A Elivanha escreveu assim. Edu, aprendi há uns quatro anos atrás, sua receita de cupcake de chocolate. O melhor que já comi. Meus clientes amam. Ah, que maravilha. Vamos saber, tá, galera? Elivanha Gomes. Valeu, Elivanha Gomes. Muitas graças, senhorita. Pode, né? Tá virando uma espuma, pode perceber? Tá. Certinho? Tem alguém da loja com a gente aí ou não? Você não sabe. Eu sei, da loja. Se tiver alguém da loja aí, pessoal, por favor. Sempre, a gente fica o dia inteiro aqui. Não toca a campainha. Quando a gente começa a live, toca, começa a tocar a campainha. Já lembrou? Não toca, meu amigo G. É. Normalmente é o G aqui. O G é campeão. Bom. Beleza, Juliana. Maravilha? Maravilha. Prontinho. Olha aí. Ficou uma espuma bem clarinha, né, Edu? E essa massa é uma massa que ela fica líquida, bem mole, tá, pessoal? É isso aqui mesmo, a característica dessa massa, tá? Ó, então agora o que é que eu vou juntar aqui, ó? Farinha de trigo. Harina de trigo. Ah, Sabrina da loja acabou de entrar, Edu. Fermento. E suco de maracujá. Ok? Sabrina. Sabrina. Maravilha, Sabrina. Parabéns aí pra nossa loja maravilhosa chamada Barra Doce. Se fosse salgado, era Barra Salgado. Mas como eu vou vender produtos pra confeitaria também, então é Barra Doce. Ruim é piadinha, eu vou parar. Para. Eu já vou parar, pessoal. Chega. Gente, ó, voltando à receita que é melhor, vamos lá. Essa live hoje é uma live aí, né? É um oferecimento da Stauden Decor pra essa loja fantástica Barra Doce, né? Então, você quer comprar essas produtos pra confeitaria, panificação. Tem, sabe que tem farinhas lá também, né? Muitas. Tem farinhas importadas. Tem galáxia de farinhas importadas lá, né? A gente comprou um monte de coisa. Deu mais nada pra reduzar aqui, né? De bom rústico, né? Não é? A gente, a gente comprou um monte de coisa outro dia que foi lá. É, não. A gente vai lá e gasta até, ó, até tudo lá, viu, pessoal? A gente arranca o escorpião do bolso. Que não tem como não gastar. É o nosso shopping, né? Janaína, olha o cheiro dessa massa. Apenas não dá pra ver o cheiro aí, né? Pra ouvir o cheiro. Ver o cheiro. Sentir o cheiro não dá, Du. Mas ver que a massa tá maravilhosa. Olha aqui, galera. Tá uma massa muito, muito, muito linda. Beleza, pessoal? Lembrando, então, pra quem não conhece os produtos da Stauden Decor, dá um bolinho lá na Barra Doce e você vai comprar. Caso você queira entrar no site, conhecer mais a linha toda deles, gente, muita coisa bacana, muita coisa legal. www.staudendecor.com.br Fazendo a diferença na sua vida com o feiteio. Pode falar. Edu, se eu quiser fazer de outro sabor, sem ser de maracujá, eu posso? Pode, pode sim. Pelo menos você vai trocar o suco. Eu quero fazer de manga, eu quero fazer de goiaba, de laranja. Só trocar o suco aí. Posso trocar por leite pra ficar natural, de repente? Pode. Pra ficar branquinho, né? Sem sabor de nada. Sim. Sim, 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 sim. Ok? Ok. Ó, essa massa já fica literalmente uma massa líquida, tá? Eu tenho medo de pegar esse bol aqui. Se eu quebrar esse bol aqui, eu tenho que deixar meu rim aqui pra apagar. Olha só. Então, formas de cupcake. A Liana falou assim, ela mandou um recadinho que Deus abençoe sempre a gente. Amém. Como que é o nome dela? Liana. Amém, Liana. Pra nós todos aí, né? Graças a Deus aí estamos chegando aí no fim dessa maldita pandemia. Que chegou pra derrubar a vida de muita gente, né? Não só as pessoas, mas como o mundo também. Aí ficou muito aí. Quebrou muitas empresas, né? Se você está assistindo essa live nesse momento, agradeça por isso. Pessoal, olha só. Cupcake, né? Massa, forminha de cupcake, tá? Ah, ah, ah. É como que é o nome da menina? Sabrina. A Sabrina tá aí ainda, será? Possivelmente. Eu vou fazer um desafio pra ela. Eu vou perguntando um monte de coisa. Eu quero saber se tem na loja. Ah, ah, ah. Quero ver. Ó, forminha bonita de cupcake. Linda. Será que tem na loja lá? Com certeza tem formas de cupcake na loja. Ah, tem mais aqui sobrando. Deixa eu completar todos aí. Geralmente, tem uma pergunta muito abaixo. É, teve uma pergunta aqui, Du, que é bom você explicar. Posso trocar o suco por gelatina? Nossa, gelatina. É, gelatina nada a ver, né? É, não recomendo. A gelatina, o que é a gelatina, pessoal? 80% da gelatina é açúcar. Não tem sentido essa pergunta aí, tá? E não tem nenhuma função a gelatina na massa, viu, galera? Não tem jeito que dá sabor de limão, por exemplo, tá? Ah, tá. É, mas nessa receita eu não recomendo mexer na estrutura da receita por isso. Pergunta inteligente foi a da menina que falou isso pra trocar o suco e tal, hein? Não que a pergunta dela foi burra também, né? E aí, eu tremo e tô com ela fora, né? Mas assim, não tem muito a ver não, tá, pessoal? Pode perguntar, Jana? É, a Gisele falou que ela ama assistir as nossas lives e que já aprendeu muito e ganhou muito dinheiro com a gente. É isso aí, gente. A gente procura trazer receitas pra vocês que vocês vão poder reproduzir, né? Fazer no dia a dia, né? Sem muita nhenhé-nhenhé, sem muita frescurinha. Coisa batidão mesmo aí. A gente procura fazer sabor, vender sabor, tá? Quando a pessoa morde um cupcake desse, ela fala, poxa, que show de receita. Vale muito a pena, tá? Tô completando aqui agora, Janaína, ó. A gente já vai saber quantos cupcake rendem essa massa, tá? Olha aí. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Até a última gota aqui, ó. Já era três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis, dezessete, nove... E você coloca até aonde, Edu? Um pouquinho mais da metade, viu, Janaína? Um pouquinho mais que a metade. Tá. E tem essas forminhas de cupcake, de alumínio, né? Daí você coloca de papel e um pouquinho mais que a metade. Isso aí. Perfeito. Beleza? Eu vou mandar pro forno. Ah, mentira. Eu vou deixar ele do lado. Eu já tenho ela assada. E claro que depois eu vou assar, né? Não vou perder as coisas, né? E olha como é que fica essa massinha aqui, ó. Olha o brilho dela, ó. Ela fica muito úmida, porque ela tem uma carga de umidade aqui muito grande. Tem bastante açúcar nessa receita, mas não significa que ela tá doce demais. Tá linda, massa. Ela tá equilibrada aqui, né? Ela tem um brilho muito legal, tá? Gente, temperatura do forno aí. É... 160, 170 graus. Mais ou menos aí, 18 minutos de forno. 18 a 20 minutos. 170 graus. Perfeito. Ok. Perguntas pra nós aí? Por enquanto nenhuma. Por enquanto nenhuma? Se tiverem perguntas, pode fazer. A live vai ficar salva? Vai ficar salva, a live. Cida? A live vai ficar salva, tá bom? E essa manga de confeitar, Márcia, ela é lavável sim. Ok? Exatamente. Bom, Janaína, agora o que eu vou fazer aqui agora? Não sei, eu tô procurando o que eu vou fazer, que eu tô meio perdido, na verdade. Tá, acho que eu vou fazer a casquinha aqui. Ó, seguinte, gente, pra quem não conhece os produtos da Stalver, né? Isso aqui, gente, como é que chama isso aqui mesmo, né? E chama blister. Blister, né? Blister. Nós temos aqui vários, ó. Ó, tem vários, tem de pirulito, tem de... Isso aqui é um santo? Isso aqui é uma árvore de Natal. É, precisa ser um santinho aí de longe, né? Uma árvore de Natal, transfer, pirulito. Olha o pirulito, que lindo, de Natal. Olha aí, o pirulito que bate, bate, e o pirulito que já bateu. Ok? Tem pirulito, colherzinha, nossa colherzinha. E tem os transfers de Natal também já, né, Edu? E aonde elas vão achar já, né? Tudo lá na loja Barra Doce. Inclusive, já chegou todos os produtos de Natal da Stalver Decor lá na loja, Edu. Maravilha. Então, ficou na dúvida? Liga lá, faça seu pedido. Certinho? Certíssimo. Será que você usa isso aqui, pessoal? Agora, presta atenção. Eu tô numa live e eu não tenho tempo de ficar dando choque termo em chocolate, tá? Então, você pode usar cobertura fracionada pra fazer essa bola de Natal aí, ou chocolate. Caso você use... Caiu uma pena ali. Caso você use chocolate, é choque térmico no chocolate. Qualquer chocolate você pode fazer. No meu caso, cobertura, que é muito mais prática, muito mais rápida. Enquanto, pessoal, o Edu derrete, eu vou passar a receita novamente da massa, que tem muita gente pedindo, tá? Então, vamos lá. Para a massa do cupcake natalino, nós temos 125 gramas de ovos, ok? Como que eu peso 125 gramas? Eu quebro dois ovos. O terceiro, porque dois ovos dá 100 gramas. O terceiro, eu bato clara e gema. E eu peso 25 gramas, ok? É assim que eu peso 125 gramas de ovos. Eu já faço um pouquinho diferente. 175 gramas de óleo, 175 gramas de óleo, 275 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de suco de maracujá, suco concentrado, tá, galera? 175 gramas de farinha de trigo, 175 gramas de farinha de trigo, 8 gramas de fermento em pó, 8 gramas de fermento em pó. Tudo bem? Deu para tirar print de todo mundo? Beleza, Edu. Pode ir. Beleza? Minha cobertura aqui é derretida, tá? Já está derretida. Eu tenho aqui o nosso blister. Cara, eu vou fazer um outro negócio, uma outra live aí, né? Que eu quero fazer essas bolas recheadas com pão de mel. Está sendo espetáculo o que vai ser isso aqui. Como é que eu faço aqui agora, Jornalho? O que eu vou fazer, pessoal? Aqui você... Deixa eu só mostrar, Edu. Ele vem inteiro, né? Ó, quatro. Com quatro, vem oito unidades na forma. O Edu, para facilitar na live, galera, ele cortou em apenas duas. Não significa que vem duas, tá? Vem oito na forminha, tá bom? Perfeito. Agora, o que eu coloco, ó? Certinho aqui? Certíssimo. Bastante gente entrando. Ó, então agora... Eu coloco até a borda, né? Ok? Dou uma batidinha. E eu viro aqui para tirar todo o excesso do chocolate. Deu para ver? Deu. Está dando. Na própria vasilha que você derreteu o chocolate, né? Claro. Ó. Agora, pessoal, tem que esperar até parar de cair aqui, ó. Tá? Enquanto isso, Janaína, para quem está chegando agora, pessoal... Uma pergunta. Eu só uso isso uma vez, né? Sim, você usa uma vez só. Tá. Tá, então é... Isso aí é uma manteiga de cacau, né? Um desenho de manteiga de cacau. Você vai usar uma vez só. Não tem como você usar 30 vezes o mesmo desenho, que ela vai sair uma única vez. Tá? Então, aproveite. Mas, ó, mostra a mesa aí. Olha só. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Venda, valor agregado. Tá? Eu quero fazer um convite para eles aqui. Ó, no dia 21, ou não é isso? 21. No dia 21, eu vou dar uma palestra de técnicas de vendas e motivação. Porque tem muita gente aí que está fazendo produto e não sabe vender produto. Não sabe dar seu valor agregado. Cadê que panetone está com aquele laço bonito? Já te fizeram. Eu já cortei ele, né? Aham. Ah, tá. Mas é dar valor agregado no teu produto com uma embalagem. A embalagem é 80% à venda do produto. Então, é dia 21, né? Dia 21. Dia 21, às 8 horas da noite, eu vou dar essa palestra. Ela é gratuita. Como é que faz, Juliana? É só a pessoa seguir você no Instagram, que lá nos stories tem... É só ver seu stories. Vale a pena, tá bom, pessoal? Vale muito a pena. Ó, virando aqui agora, eu vou tirar o excesso. Olha aqui, Juliana, ó. Eu tiro o excesso, tá vendo aí? Ó, o excesso. O excesso. Limpo. Bem limpadinho, né? As bordinhas aí, ó. Ok? E eu vou levar pra endurecer esse cara. E vou fazer mais uma outra camadinha. Olha que legal. A confeitaria Doce Sabor, a Vanessa, ela falou que pra colocar essas bolas em cima de um panetone de 100 gramas fica super lindo. Ah, boa ideia, hein? Mas eu vou dar uma ideia melhor. Vocês podem pegar essas bolinhas de Natal, pessoal? Pegar um panetone de 100 gramas e colocar em cima. Fica espetacular. Não é? Boa ideia. Vanessa. Boa ideia, Vanessa. O panetone é recheado, você faz essa decoração aí. Então, na verdade, você tá dando um presente pra pessoa, não é só um doce. Doce qualquer um vende, mas a maneira com que você vai embalar esse produto que você vai vender faz aí total diferença no resultado final. Ok, Janaína? Ok, Edu. Então, vamos aguardar uns minutinhos pra esperar essa casquinha endurecer. Enquanto isso, vou passar a receita novamente. Passar a receita novamente, então. Deixa eu desativar os comentários. Então, vamos lá, pessoal. Cupcake Natalino. Para a massa, nós temos 125 gramas de ovos, 175 gramas de óleo, 275 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de iogurte natural. 50 gramas de suco de maracujá, 175 gramas de farinha de trigo e 8 gramas de fermento em pó. Aproveitar o recheio, né, Edu? Já manda a bala. Uma lata de leite condensado e 10 gramas do pó de maracujá, pó saborizante de maracujá e para a cobertura, que é uma mousse de maracujá, 200 gramas de leite condensado, 10 gramas também do pó de maracujá e 300 gramas de chantilly batido. Isso, já vou fazer o recheio com tudo isso. Tá bom. Vou pegar o pózinho de maracujá, vou juntar com o leite condensado. Ok? Olha aí. E mistura bem, tá? Acredito eu que ela tem esse pózinho lá na loja também, né, Jana? Com certeza. Pode ser uma pasta saborizante, né? Olha aí. Beleza? Beleza. Esse é o recheio, né, Edu? Esse é o recheio. Eu vou pegar um... Então, manteio para eu rechear, né? A Lili está aqui e ela perguntou, Edu, se usar leite ao invés de maracujá na massa, o bolo pode chamar de iogurte? Pode. Eu colocaria rascas de um limão aí também. Pode sim. Tá. Tá? Ó, então agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar o recheio, vou afundar no cupcake, ó, e apertar, ó. Tá vendo? Olha aí. Você percebe aquele estufa, né? Sim. Mais um pouquinho isso aqui. Beleza? Deixa eu ver a parte da pegueira aqui. Pessoal, o que o Edu está usando é esse blister da Stauden Decor. Olha aqui, ó. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? É arroba stauden.decor. Stauden.decor. Beleza, Janaína? Já vou fazer, ó, tá, tá duro ali ainda. Já tenho pronto aqui, tá? Enquanto isso eu vou fazendo aqui, nosso mousse. Ok. É praticamente a mesma pegada que agora. Eu posso até jogar aqui pra, ó, leite condençado, pozinho. Só que agora eu vou colocar chantilly batido, tá? O chantilly batido a gente não bateu ainda. Não, eu vou bater junto aqui. Tá. Ó. Vou até aproveitar esse aqui, ó. Sobrou. E a pergunta, manda a bala, tá? Uhum. Esse recheio, então, ele não leva ao fogo, né? Só mistura os dois. Só mistura os dois, já era. Tá pronto. Que facilidade, não? A gente gosta de coisa assim, fácil. Certinho? Certinho. Então, eu tenho meu creme aqui. Vou pegar meu chantilly na janeira. Essa massa, Edu, eu consigo fazer ela de chocolate? Não, não recomendo fazer ela de chocolate, ó. Coloco o chantilly na batedeira. Só uma coisa. Pra quem tá chegando agora, pessoal, ó. É esse cupcake com bola natalina da Stauden Decor que o Edu está fazendo ele, tá bom? Pra assar esse cupcake em torno de 170 graus. Mas a live vai ficar salva e quem chegou agora pode assistir novamente, que vai ficar salvo, tá bom? Beleza? Vou tá batendo meu chantilly agora. Quanto de chantilly, Edu? 300, né? 300. 300 gramas de chantilly. Assim que o chão tem que montar, eu me espiro esse mousse de maracuzar junto com ele. Eu me espiro de maracuzar pra formar um mousse, tá bom? Olha aí, gente, eu quero só montar o meu chantilly. Você vai querer algum bico? Ah, eu vou. Só para perfeitar. Ó, coloco aqui, ó. E eu vou bater novamente aqui agora. Ficou mousse bem gostoso, viu? Olha aí, Janaína. Tá linda, Edu. Mais fácil que isso empurrar a minhoca na descida, né? E a cor dele ficou linda também. Não sei se o pessoal de casa dá pra ver. Olha, a dona Rosa entrou aqui. É, dona Rosa. Dona Rosa, dona Rosa, você me eu peguei. Tenho uma tesoura pra cortar o saquinho aqui. Já peguei. Ó. A Grazi perguntou, Edu, se isso daqui dá pra cobrir bolo. Dá pra cobrir bolo, sim. Jana, ó. Deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês aqui. Tá vendo aí, gente? Ó. Já secou a primeira camada. Tá? Aí eu jogo mais uma camada de cobertura. Tá vendo aí, ó? Tem que fazer a camada bem reforçadinha, tá, pessoal? Quantas vezes você indica a gente fazer? Duas só. Duas vezes. Aham. Ok. Viro. E deixa parar de escorrer aí, tá? Legal que essas bases aqui, você pode fazer antes. Deixa guardado, gente. Faz antes, né? Depois só faz o cupcake e a gente cheia, tá? Pessoal, quem nunca trabalhou com os blisters da Stauden de Corp, fala pra gente. Ou mesmo, até mesmo com os trancers, né? É. Quem nunca trabalhou com um trancers ou esses blisters aí? Tá certo? Blisters? Blister. Blister. Eu sou caipira, eu falo blister. É blister. Blister. Com L. Blister. Entendi. Ó. Deixa parar de escorrer totalmente, tá? Ó. Certinho? Uhum. Parou de escorrer, eu tiro o excesso, né? Muita gente nunca trabalhou, Edu. Então, ó. Vou levar pra gelar agora pra desenformar. Peraí, mostra aqui um pouquinho. Aqui, ó. Tá brilhoso, né? Eu vou levar pra gelar. Muita gente não trabalhou, Anaí? A maioria que tá falando, eu nunca fiz. Nunca trabalhei. Nunca, nunca. Nunca trabalhei. Nossa, a maioria, Edu, nunca trabalhou. Lembrando que essa live hoje é um presente da Stauda aí pro cliente Barra Doce. Pra você que não conhece a loja, dá um pulinho lá. Tem muita coisa de confeitaria, panificação, farinha importada, toda lenha de passas saborizantes, né? Formas, um monte de coisa lá. Essa loja é show de bola, tá? E ó, olha a consistência do meu mousse, pessoal. Olha que espetáculo que ficou. Então, eu vou ter um sabor marcante no recheio e um sabor mais suave aí na cobertura dele, tá? Ó, agora o que eu vou fazer? Literalmente cobrir meu cupcake aqui agora, ó. Tô com um bico aqui, 8B, né? Olha que lindo. Olha o ponto, galera, dessa cobertura. Presta atenção. E só isso já estaria lindo, mas vai ficar mais bonito agora. Vai. Mais natalino, né? Sim. E preciso fazer essa cobertura pra pôr a bola? É necessário? Sim, senão fica uma bola oca, né? Tá. Fica esquisito, né? Tem que ter um recheio aí, cremoso, né? Tá. Ó, então agora eu já tenho a bolinha pronta, mas eu venho aqui, ó, encaixo a bola certinho, ó. E ela dá certinho no tamanho normal, certo, do cupcake. Certinho, ó. A live vai ficar salva, galera. E a bola não cai, viu, gente? Eu posso virar ela aqui, ó. Tá? Ela não cai, ok? E, ó, encosta o creme na páscoa. Olha, a Márcia falou que ela não conseguiu trabalhar com os blisters na Páscoa, Edu. É. Muito estranho. Muito estranho. Às vezes é pra falta um pouquinho de habilidade pra pessoa, aquela coisa toda, né? Deixa eu só fazer. Mostra a bola de novo ali, ó. Tá bonita as bolas, não tá, gente? Olha que legal. Vou fazer essa parte agora que segura aí. Né, ó. Presta atenção. Pega um pouquinho de pasta americana. Ó, eu tenho um pouquinho de pasta americana aqui. Ó. E ela tem aqui esses pozinhos, esses glitter, né? Ó, amassa ela aqui na mão, ó. Ok? Olha só, amassa bem. O pininho, né? O pininho, né? Você pode usar pasta branca, que fica legal também. Pode pintar, já pega pasta americana colorida. Ok? É, e a maioria nunca trabalhou. Um. Dois. Olha aí, ó. Faz aí quatro bolinhas aqui nesse caso, né? Uma. Duas. Três. Quatro. Na bolinha, você aperta ela, né, ó. Aperta ela e achata ao mesmo tempo, ó. Tá vendo aí, ó? Uhum. Certinho? O Edu, alguém aqui perguntou, eu acho que, é, pra ver se é forneável, né? É, esse blister, ele aguenta alta temperatura? Não, mas é claro que não, gente. Ele é próprio pra chocolate, né? Ele é próprio pra chocolate, não é aquele de pão de ló. Ó, tem uns que é aquele de pão de ló, né? Ó, mas aqui eu faço um furo aqui agora, ó. Tá vendo? Certo. Faço um furinho. Furinho. Um frico. Acho que é bom falar, né, Duque, que esse produto, ele é uma manteiga de cacau, né? Então, se passar uma temperatura um pouco mais alta, ele já derrete o desenho e some o desenho. É, tem que ser bem delicado, né? Se jogar uma temperatura muito quente ali, não dá certo, não. Ó, Janaina, agora eu vou fazer aqui, ó. Eu não sei como é que chama esse... O cabinho, né? O cabinho aí, né? O cabinho você faz aí, ó, algumas tirinhas, né, ó. Esse aqui, galera, ó. Ó, pessoal, o que eu gosto de fazer, ó. Passa isso aqui, ó, no glitter, né, ó. Tá vendo, ó. Olha aí. Tá vendo? Agora você pega, molha a bundinha dele aqui, ó, e gruda no chocolate aqui em cima, ó. Natal é luz, né, Du? Natal é de imbombel, né, mano? Caiu um inteiro ali dentro do chocolate, gente. Olha aí, pessoal, tá dando pra ver direitinho. É isso aqui já. Esse já foi pro saco. Não perdi a viagem, hein? Olha, um nome muito interessante que entrou aqui e eu adorei, Edu. Madame Pipoca. Madame Pipoca. Olha que nome muito legal. Ou ela vende pipoca, ou ela dá uns pipocos, um dos dois. Madame Pipoca. O pipoca dela ainda é com K. Nome muito bonito. Parabéns, Madame Pipoca. Parabéns, Madame Pipoca. Ó, pessoal, faz umas... Umas tirinhas aí, ó. Tá vendo? E aí você dobra ele aqui assim, ó. Dobrou. Né, ó. Passa no chocolate aqui, ó, pra colar, ó. Olha aí. Madame Pipoca. Tem nome que marca, né? Lindo, lindo nome. Madame Pipoca. Eu amei. Eu também gostei. Pessoal, recapitulando, esse blister da Stalden, nós só usamos uma única vez, tá bom? Mas é o que o Edu falou, desde o começo da live. Eu vou desenformar ainda pra vocês verem, tá? Ele dá, ele dá um valor agregado enorme no cupcake de vocês. Olha isso, ó. Esse daqui o Edu acabou de fazer, tá? Desde a massa, recheio, tudo mais. Ele acabou de fazer. Então, não é um simples cupcake. Vocês não vão vender mais um simples cupcake. Vocês vão vender aí um cupcake decorado, tá? Joga um pouquinho de glitter por cima. Gente, eu preciso desenformar pra vocês verem ainda, tá? Olha aqui, ó. Todos eles aqui juntos. Então, imagina isso numa mesa, né? Fica bonito demais. Maravilhoso. Eu sempre falo assim, sempre que eu dei aula, Edu, eu falo assim, né? O que que as pessoas, o que que as pessoas levam na ceia de Natal? O que que as pessoas manjar? Por que não fazer isso, né? Ó, Janaína. Agora é o seguinte, pessoal. Olha como é que ele fica aqui, ó. Tá vendo? Já tá pronto, ó. Ficou opaco e solta. Você usa uma vez só, né? Olha que lindo que fica. E aí você pode guardar isso aqui, né? Vamos lá. Sim, sim. Ok? Perfeito, Edu. Caso você queira fazer uma bola, por exemplo, recheada com mousse, vamos supor. Vou pegar aqui, só pra dar uma ideia, ó. E isso dá um valor agregado. Você vai poder vender mais caro. Ó, Janaína, você pode fazer isso aqui também, né? Tá vendo? Ó, pega a própria bolinha, passa no chocolate aqui e faz o pezinho. O chocolate que tá aqui vai derreter, ó, e vai formar a taça, tá vendo? Tô. Deu pra ver a taça aí? Sim. Aí você vem aqui e completa com mousse, com frutas, né? Ó, deixa secar, é óbvio, né? Deixa secar isso aqui, decora com frutas, né? Dá pra fazer uma sobremesa, né? Dá pra fazer uma sobremesa. E aí você vem e coloca outra bola por cima, que é aqui, ó. Então eu vou ter uma bola de sobremesa aí, né? Pra pessoa comer, né? Vale muito a pena fazer essas bolinhas aí que a Stalden tem. Então, ó, posso falar uma coisa pra vocês? Fica perdendo tempo. Faz um negócio que vai vender. Vai por mim. Já liga lá na loja, vai lá buscar, busca num caminhão de cada um, já deixa estocado lá. Já começa lá, últimas unidades. Não vendem. Que é www... não. É arroba Stalden Decor, né? O Instagram. E o... Stalden ponto Decor. Stalden ponto Decor. E o site é www.staldendecor.com.br. Essas bolas, pra serem armazenadas depois de pronta, tem que ser armazenada na geladeira? Não, não precisa. Pega essas caixas de papelão, forra com aquele papel chumbo. Por fora e forra por dentro. Tá ok? E guarda ali, acabou. Um lugarzinho fresco na casa, você não precisa ficar se matando pra fazer de última hora. Você pode fazer só as massas do cupcake de um dia pro outro, rechear e colocar as bolas e mandar. Beleza. Olha isso aqui que espetáculo que ficou. Tá? Fica uma base de bola, uma sobremesa legal, né? A pessoa pode vir aqui, ó. Pega isso aqui, tira, né? Come a sobremesa, come a bolinha também. Fica muito legal. Pagou pau, hein, Juliana? Ficou lindíssimo. É, gostou, hein? Isso dá pra servir até de sobremesa empratada na ceia. É, vou dar uma ideia legal. Você pode servir, ó, de sobremesa empratada na ceia de Natal, pessoal. A sua cunhada vai cortar os pulsos. Porque ela vai chegar com o pavê de champanhe lá. Tá? Se não manjar de coco. E você vai chegar com esse cupcake na ceia de Natal. Então, a cunhada... Em pleno Natal é um pé de guerra, não sei se a gente tem ideia. Tá, pessoal? Ó, mais uma vez, muito obrigado à loja Barra Doce pela credibilidade e pela confiança, né? Quero agradecer você também aí a seguir o chefe Eduardo Beltreme nas redes sociais. Lembrando que no dia 21, quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma palestra, técnicas de vendas e motivação. Como vender seu produto, como apertar a mão do seu cliente, como sorrir pro seu cliente que tá precisando muito disso no mercado hoje em dia. O nosso tendimento tá ruim demais. Vamos falar, Gina. A live vai ficar salva. A live vai ficar salva. Ah, cheguei agora. Vamos, calma. Vai lá e assiste de novo que não vai perder nada, tá bom? Então, por hoje, meu, muito obrigado pra vocês, pros 7, pros 8 e até a próxima. Fui. Tchau, galerinha. Beijo. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau.